Vamos com o esporte, hoje com Thiago Bastos e Marcelo Rodrigues destacando o final da Liga de Basquete Feminino, não foi o que a gente esperava pessoal. Pois é, de volta né Rodrigo, tivemos ainda há pouco aí nas informações do jornalismo e agora destacando o esporte de fato né, derrota do Sampaio Basquete 73 a 65, mas destacar a grande presença de público. Um jogo bem disputado, em alguns momentos com mais erros do que acertos, mas emocionante do começo ao fim, aliás foi assim durante toda a série né Marcelo, mas ganhou a equipe que errou menos nessa série e aconteceu aquela virada né, que foi inédita aí na história da Liga. É um clichê né, mas é uma realidade né Thiago, o time que errou menos foi quem levou o título né, foi um jogo marcado por uma série de equívocos dos dois lados, só que aí ganhou aquele que soube aproveitar melhor né, quando o adversário errou. Só pra você ter uma noção de como as coisas aconteceram aqui nesse confronto, a equipe do Sesi Araraquara soube ali traçar a estratégia perfeita na reta final, o que talvez tenha faltado pro Sampaio Basquete nos confrontos anteriores. Olha a prorrogação Marcelo, 10 pontos contabilizados pro Sesi, só 2 pro Sampaio na prorrogação. Pois é, e aí é aquela coisa, até conversava com você ali nos bastidores viu, que o Sampaio deveria ter aprendido com o erro do Sesi, porque o caminho que esse jogo 5 tomou foi muito parecido com o jogo 1 né, é que uma bola no final do jogo, o Sampaio pagou o chute pra Jaqueline, é uma arremessadora de 3 ali impecável né, quando ela tá bem, não tem... Eu achei o seguinte, não sei o que que tu achou, a Cacá tava colada nela né, quase inclusive até fez a falta né, agora tudo bem né, ela recebeu livre. Ela chegou atrasada, ela chegou atrasada né, ela chegou atrasada, ela tava ali focada na marcação zona né, pra evitar o passe da vitória Marcelino, na hora que chegou o passe ela até tentou, mas já tinha arremessado inclusive a Jaqueline. E aí brilhou a estrela de uma jogadora que tem muito talento né, e aí aproveitou esse momento pra empatar o jogo, e na prorrogação o caminho ali foi todo pavimentado pela equipe do Sesi Araraquara, que venceu por 73 a 65. Números dos quartos aqui, o Sampaio venceu o primeiro por 13 a 9, o Sesi venceu o segundo por 24 a 22, a equipe do Sampaio Basquete voltou um pouco mais desligada no terceiro período, vencendo o Sesi por 17 a 14, o terceiro quarto. No último período o Sampaio esteve ali com o jogo na mão né Thiago, venceu inclusive o quarto período por 14 a 13 né, o Sampaio chegou a abrir uma ligeira vantagem nessa reta final, só que viu ali a vantagem de novo né, assim como no jogo de número 4, viu a vantagem embora rapidinho. Pois é, e assim não soube administrar e como foi importante ontem né Marcelo, Rodrigo e ouvintes, a participação da Silvana Teixeira né, com aquele olhar de experiência né, ela o tempo todo insistentemente falando, nós precisamos dar o ritmo da partida. Quando ela dizia isso, o que eu entendia? Circular a bola, gastar o tempo, não forçar em muitos momentos jogadas individuais desnecessárias e parece que era automático Marcelo, porque eu acompanhei a transmissão praticamente inteira só no rádio. Quando ela citava ou fazia essa observação, o Sampaio fazia exatamente o que estava determinado, o que me mostrava o seguinte, que a competência havia justamente para que essa bola circulasse e era necessário que isso acontecesse especialmente nos momentos de vantagem, porque você tem o relógio ali a teu favor né. Em outros momentos isso não aconteceu e deu no que deu né Marcelo. E do outro lado você viu que fez justamente isso a equipe do SESI né, quando abria vantagem na prorrogação, começou a rolar a bola ali, passear pelo perímetro ou então afundava a marcadura lá no garrafão, a Letícia Josefino fez isso muito bem. Ou então sabe o que que fazia Marcelo, não sei se você reparou no terceiro quarto, forçava a jogada de filtração para justamente o Sampaio fazer a falta e forçar o lance livre. Naquele momento o que que eu deduzia? Bom, eu não estou conseguindo, a minha bola de três não está entrando, eu não estou conseguindo trabalhar para arremessar da zona de dois pontos. Então eu vou forçar porque pelo menos no lance livre eu me garanto, se eu não desgarro no placar, pelo menos eu não faço com que o adversário se desgarre. Foi um jogo ali de sobrevivência, enfim, foi um jogo de estratégia o tempo todo, mas me chamou a atenção essa em específico do SESI Araraquara campeão, bicampeão nacional agora né. Pois é, bicampeão nacional fazendo um fato histórico né, pela primeira vez após estar vencendo por 2x0 uma equipe tomou uma virada né. E não tinha como ser uma outra equipe né, o SESI Araraquara já se provou ser realmente merecedor do título né. Não é por acaso que é o atual campeão da liga, foi em busca de manter essa cena aí na competição, ganhando mais uma vez o título bicampeonato, dois anos consecutivos de título da equipe do SESI Araraquara. A gente né Marcelo, tu que tem a memória bem melhor que a minha, praticamente todas essas atletas ou muitas delas estavam na temporada passada e se a gente aqui pegar do Sampaio Basquete não tem muita gente. É, a base praticamente foi ali a mesma né, Gabriela Sossu, Débora Corte, Thaline, teve a adesão aí de algumas jogadoras, a Vitória Marcelino chegou pra essa temporada, encaixou muito bem, a Érica de Souza, inclusive a Érica né, encerrando a carreira e com o título da equipe do SESI Araraquara. Ela chama título viu, ela chama título, impressionante. Pra finalizar ali com chave de ouro a carreira da Érica que foi muito vitoriosa em toda a sua jornada aí no basquete, importantíssima pro desenvolvimento do esporte e finalizando com essa maneira gloriosa né, uma virada histórica da equipe do SESI Araraquara. A melhor do jogo foi a Vitória Marcelino com 22 pontos e a MVP das finais Aline Moura viu, que nesse jogo anotou um duplo-duplo, foram 15 pontos e 11 rebotes. E ela é uma jogadora discreta, ela prima muito mais pela questão física e aspecto tático do que talvez até pela técnica, mas quando a gente olha os números, olha a importância dela pro jogo, olha o tanto de rebotes que ela pegou. E a gente não percebeu no jogo, mas quando a gente vai ver o número absoluto, 11 rebotes né, a maior reboteira do Sampaio foi a Isa Sangalo que acabou saindo né, durante a prorrogação. Ele foi um baque também né, porque ela é a principal defensora né, do Sampaio. O número de rebotes, apesar de ter ali um número parecido né, chegar perto da Aline Moura, mas é a questão da eficiência nessa jogada aí de segunda chance né, e o Sampaio não conseguia ser efetivo com essa segunda bola. Foi ali onde talvez tenha pecado mais a equipe do Sampaio Basquete. Ó, pontos de segunda chance do Sampaio, 3. A equipe do SESI fez 13. Não, é brincadeira. E de lance livre mais ainda né. Agora eu queria ressaltar aqui, pro nosso ouvinte, e ganhando ou perdendo a gente vinha citando isso, o quão eficiente esse projeto do Sampaio Basquete. É um projeto que pro esporte, pra nossa realidade do esporte maranhense, o que talvez falta ainda, um calendário um pouco mais regular pra garantir uma agenda ainda mais duradoura. A gente tá falando de um César Araraquara que tem campeonato paulista né Marcelo, tem campeonato sul-americano né, tem uma agenda muito mais constante. E uma tradição e uma linha de investimento muito maiores do que aqui o Sampaio Basquete, que também tem muito investimento. Importante se ressaltar, muito mais do que em anos anteriores. Talvez na questão do Sampaio Basquete, aí olhando pro time, tenha faltado uma outra jogadora pra revezar um pouco mais esse rodízio. Faltou, pesou, porque você ficou com 7, 8 jogadoras até a prorrogação contra 12, 13, não, 10, 11, 12 do SESI né. Questões ligadas ao Bruno Guidorize, talvez ali pediu o tempo na hora certa né, mas acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo e queria ressaltar isso. O quão eficiente é esse projeto do Sampaio Basquete, principalmente considerando a realidade do esporte local. Esse fato que foi mencionado por diversas vezes né, pelo companheiro Laércio Costa, Marcelo Rodrigues também, também pela própria Silvana durante a nossa transmissão. Rodrigo, ressaltar a presença de público, importante destacar que tava na cara né, a gente até citou aqui né Marcelo, foi uma escolha das atletas, mas eu entendi a escolha delas de optarem por levarem essa decisão pro Costa Rodrigues, porque elas jogaram praticamente, foram duas partidas só, duas ou três no Castelinho né, muito pouco, muito pouco né, acho que a gente merecia apresentar pro cenário nacional novamente, uma casa remodelada que a gente cobrou tanto, tanto, tanto e a casa tava muito cheia né, mas era preciso garantir um pouco mais de conforto. Se você teve ali o Caldeirão e se a Sassá entra a gente diria né, o Caldeirão fez a diferença, mas por outro lado você perdeu a chance de mostrar uma praça importante que ficou muito mais ligada aí a assuntos de outros gêneros. Não que não tenha que ter pauta religiosa ou pauta política, não é isso, mas a prioridade tem que ser a agenda esportiva no ginásio Georgiana Fliga e no Castelinho. Sem dúvida, e não foi, não foi, nessa temporada não foi, aqui fica a minha crítica à Secretaria de Esportes, do Estado, que eu sei que nos escuta, nos acompanha, mas acho que se perdeu uma oportunidade, se perdeu uma oportunidade de mostrar, não que isso tenha decidido, mas acho que faltou isso. E o fato também lamentar foi a confusão no fim do jogo com alguns torcedores né Marcelo? Pois é né, ali realmente foi pra, digamos assim, colocar um pouco de feiura no final da festa. Você tava querendo entrevistar a Sossô né, tava tentando falar com a Sossô na hora que ela percebeu aquela questão lá dos torcedores organizados. Com a correria ali, torcedores né. Na verdade não foi nem uma correria né, os torcedores organizados do Sampaio estavam lá na arquibancada na parte de cima e começou uma provocação com um torcedor que estava na parte de baixo ali na quadra mesmo e começou a apontar e aí os torcedores do Sampaio jogaram um saco de lixo na quadra. Lamentável cara, sinceramente. Estavam com algumas varas de bambu né, que eles utilizam com os bandeirões e começaram a utilizá-lo pra agredir não só a equipe policial que estava tentando controlar a situação, bombas estavam sendo estouradas ali nas imediações do ginásio Costa Rodrigues, foi um fato lamentável né, o torcedor não precisa disso. Isso aí. A torcida do Sampaio é o diferencial nessa liga de basquete feminino. Isso foi um fato isolado, a gente precisa deixar claro de alguns torcedores, vamos ver se a polícia conduziu alguém, enfim, mas a gente sabe como é que a coisa funciona aqui infelizmente, mas a maior parte deu um show, deu um show, a gente ouvindo a transmissão, um show de transmissão sua, do Laércio, da Silvana Teixeira, um golaço da Mirante News, trazer esse grande nome do basquetebol maranhense nacional pra transmissão, mas a gente se sentia dentro do ginásio Costa Rodrigues, tamanha atmosfera. Enfim, o projeto agora volta em 2025 né Marcelo? Isso, o projeto agora volta em 2025 e aí é até difícil de prever se vai manter o Bruno Guidoriz e quem fica quem sai. Até porque, como você destacou né Tiago, o calendário do Sampaio Basquete acaba aqui. Enquanto as jogadoras vão ter que buscar outro mercado, a maioria delas vai pro Campeonato Paulista, disputar agora nessa parte final da temporada, nessa metade aí do ano, de julho agora até os próximos meses, o Campeonato Paulista é o principal campeonato procurado, ou então elas vão pra Europa né, jogar em alguma equipe fora do país, que também costumam dar oportunidade pra essas jogadoras. Então, a gente só vai saber mais lá pra frente, depois do Campeonato Paulista, o que vai ser, ver se algumas jogadoras retornarão pro ano de 2025, até falei rapidamente com a Sassá no final do jogo, eu disse aí né, sei que tá cedo né, pra pensar nisso, ela, não, mas certamente se vier o convite eu aceito e tal, deixou ali em aberto a possibilidade de voltar. Que quer permanecer no Sampaio, isso, ou quer retornar né, considerando a temporada que vem. Só pra gente arrematar aqui, Rodrigo, Marcelo e ouvintes, né, destacar o seguinte, a abertura dos Jogos Olímpicos na sexta-feira, mas a agenda de programação, enfim, de competições, já começa daqui a pouco né, daqui a pouco, daqui a 15 minutos, tem torneio de futebol, futebol masculino, Uzbequistão, Espanha, Argentina e Marrocos, a gente já de olho também nos Jogos Olímpicos, Paris, já vai ter Raíssa Leal nesse fim de semana na pista, com possibilidade de medalha, as gêmeas do rugby, estreando no domingo contra as donas da casa, contra a seleção francesa, aliás, os Jogos do Rugby nas Olimpíadas acontecendo no Stade de France, estádio que inclusive sediou a final da Copa do Mundo de 1998. No futebol local, Rodrigo, destacando, Sampaio Correia, que tem treinamento logo mais à tarde no CT José Carlos Maceira, a gente vai acompanhar e traz, inclusive, pro ouvinte da Mirante News FM mais detalhes, o Sampaio que joga contra o Náutico no próximo sábado, e Maranhão Atlético Clube, que tem hoje e amanhã treinamento em São Luís e viagem para o estado do Amazonas, onde na sexta-feira deve finalizar a preparação para o jogão do próximo sábado, 6 da tarde, tem Manaus e Maranhão Atlético Clube. Tem rodada também da Série A do Campeonato Brasileiro, com a presença em campo do líder Botafogo, a gente destaca tudo isso e muito mais a partir do meio-dia, Rodrigo, no Mirante News Sport, está certo? Isso, e daqui a pouco, logo após o ponto final, você acompanha as informações do Hora do Pódio, com o melhor das Olimpíadas para você. Nove horas e...